Oi, essa era a grade pro Bentley? Era? Eu vou explicar o que acontece e você vê o que acha. Foi pedida uma de exportação, mas não sabíamos quando ia chegar. Aí começaram a trabalhar nessa, mas a outra acabou de chegar. A grade do Bentley é marca registrada, mas graças aos contatos do Sr. Limon, conseguimos achar uma original. E quem garante que vai servir? Fizemos os encaixes baseados nessa grade e ninguém garante que vão encaixar na outra também. Bom, é só medir e você vai ver, senão a gente vê o que faz, mas acho que é igual e aquela ficaria bem melhor. Não sei se vai encaixar, não. Se a original não encaixar, então tá resolvido, então termina essa. Tá bom, você tornou isso mais fácil para mim. Tá bom. Então eles vão trazer pra você trabalhar. Tá, por favor. Tá? Então tá, obrigada. Por sorte, o meu pai foi entregar o carro do Sr. Chacon. Eu quero surpreendê-lo e que ele curta um pouco antes que o primeiro cliente alugue o carro. Eu quero surpreendê-lo e que ele curta um pouco antes que o primeiro cliente alugue o carro do Sr. Chacon. Ei, ei, ei. Tudo bem? Bem. Que bom. Eu vou trabalhar. Sim, eu sei, mas eu quero mostrar uma coisa primeiro. Temos uma pequena surpresa pra você. Mas é importante? Sim, é importante. Sabe que eu não gosto de surpresas. Eu sei, mas é uma coisa que vai alegrar o seu dia. Eu sei o que eu tô dizendo. Ah, tá bom. Então vamos, vai. Vamos, rápido. O entusiasmo de Isabel me contagia. Ela deve ter algo preparado. Agora estou vendo. Estamos trocando de papel, não é? É porque você anda tão estressado. Porque o carro não estava terminado. Então nós apressamos um pouco o pessoal e aí está pronto. Queremos que tenha o privilégio de ser o primeiro a ver. Você tá sempre desse lado. Então agora você tem que estar do outro lado, não é, pai? Quer ver? Eu estou sempre pronto. Vamos ver, vamos ver. Um, dois, três. O que você achou? Quem pensou em colocar o símbolo ali? Bem, fui eu. Agora fiquei surpreso. Nunca imaginei em ver o carro pronto. Olha, realmente ele ficou espetacular. Sim, ele é grande. Né? Bela surpresa. Eu sabia que você ia gostar. É uma grande alegria ter essa equipe de trabalho. Mas olha, veja as linhas, a pintura, como está lindo. E quem pintou? O melhor pintor de toda a cidade de carros. Martim Vaca. A carroceria está impecável. As rodas também. Na verdade, é um clássico. Em geral, não gosto de surpresas. Mas esta foi espetacular. Acertaram em cheio. Para que meu sonho se tornasse realidade, tivemos que destruir o meu querido Lincoln. Copiar o molde de um Bentley e encaixar sua frente e traseira no chassis de um Lincoln. Vou sentir falta do meu antigo carro. Mas posso dizer que o sonho virou realidade. Então, o que achou? Gostou ou não gostou? Claro que sim, Oscar. Depois de tanto esforço, só me resta agradecer a você, Oscar. E agradecer a toda a equipe e a toda a oficina. A oficina inteira, é. Porque fizeram isso acontecer. Esse carro tem um pouco de cada um dos meus rapazes. E o Martim sabe que nós gostamos muito dele. Obrigado, grande Oscar. Ganhou mais pontos comigo, dizia o meu pai. Tudo bem, cara. Filha, obrigado. Você também merece, nem que seja um pouquinho, né? Sua danada. Não, só um pouquinho, não muito. Não, só um pouquinho, nem que seja 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 um pouquinho. Obrigado.